Fala galera, eu sou o Cacá, deixa eu dar uma ajeitada no microfone aqui rapaziada Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem vindos ao meu canal E no vídeo de hoje, segunda rodada da TML rapaziada Hoje vamos enfrentar aí um adversário de respeito, um monstro, o Alicinho Então o Alicinho aí representando o Vitória, a gente e o Barcelona Na primeira rodada a gente cambaleou no primeiro jogo, foi um game muito difícil, com muito lag Aí no segundo a gente se recuperou, então o nosso time a gente está jogando na 4-4-2 Com o Cacá, o Fabinho vai para a reserva, entra o Meunier Na direita a gente continua com o Pereira, Promes, Messi, Agüero, Sané E na lateral esquerda o Saúl rapaziada É isso, tática personalizada, quem quiser ver é essa Eu estou usando a do Shells no 4-4-2, o Shells é um pro player francês, se não me engano Acho que ele é francês, é um bom jogador, eu estou procurando algumas táticas aí que os pros usam E ele é um, cara, ele joga com a 4-4-2 desde sempre no FIFA Então eu não curto muito a 4-1-2-1-2, nem a 4-2-3-1 fechada Porque eu acho que taticamente não são táticas boas assim para marcação Ele tem uma marcação bem justa, estou tentando aderir esse estilo aí Então vamos lá, não deu muito certo no primeiro jogo, vamos ver se dá certo no segundo agora Beleza rapaziada? Então esse jogo aí está sendo transmitido aqui no meu canal O jogo da volta vai ser transmitido no canal do Alicinho Não perca, está aí na descrição, beleza? Vou deixar em destaque aí o link E é isso, é... Então é isso rapaziada, depois desse jogo aí, curtam lá o canal do Alicinho Se quiser ir lá agora, já arrebenta aí de inscrição, de like O Alicinho é gente boa demais É um cara assim que eu estou conhecendo, né? A gente está participando aí da liga, mas a gente troca uma ideia É um cara super gente fina, beleza? Bora lá Aquela respirada fuda aqui no último jogo, deu azar Vamos embora Ele tem um time bom ali, já veio, tem Neymar Cavani Parece que é o Isco, aquele cara correndo ali no meio Vamos sentir o primeiro jogo Vamos lá Esse pelo menos está assim... Está liso o jogo Está gostoso de ser jogado O Alicinho que é um cara perigoso Mas deu para perceber que ele é... Ele não faz o óbvio Ó, a coisa está marcada ali Vou jogar essa bola aqui no Bonucci Já corre, meu filho Toma, Salsão Ó o Agüero Está lá, rapaziada O primeiro Caraca, que golaço do Agüero, hein, velho E o Meunier Mano, esse Meunier é um monstro, mano Ele tem alta pataca, ele é alta alta Você viu ele já passando, passando Eu nem apertei nada, velho O Meunier já foi igual um cavalo para frente Já dei nele Poderia voltar no Messi essa bola Quer ver, ó Ali, ó Se eu volto no Messi, eu acho que era o melhor lance, tá? Eu acho que eu errei É legal você rever a jogada Porque eu deveria ter dado a parada Jogado no Messi Mas o Messi fazia cruzado 1x0, vamos lá Eu errei na marcação, hein, rapaziada Quis dar uma adiantada Não deu Acho que ele vai jogar com o Finese Boa, Pereira Já abre o jogo lá, filho Ai, meu Deus Ele deu uma acelerada no jogo Ai Ai, sim, sim, velho Fudeu Ai Ai, ferrou, rapaziada Que bolão, hein Puta, rapaziada Errei ali, viu Devia ter ficado com Um pouco mais com o Messi a bola Com o Messi não com o Agüero, né Rapaziada, a gente tá tomando um Olha o Burnout Olha o Burnout, velho Olha o Agüero Fintou Fintezinho Puta, eu achei que ele ia passar mais lotado Dá uma acalmada no jogo, rapaziada Porque o jogo ficou mais... Agora ferrou, hein Opa Olha ali, juiz Olha ali, rapaz Olha ali, rapaz Olha ali, sim Muito baixo Daqui o Messi guarda, hein, rapaziada Daqui O Messi guarda, hein, velho Ele tá mexendo a barreira ali Posso ver se ele mexer Aí, ó Ó, ó Um Queci um pouco mais pra cá Volta lá, Benatia A zaga tá desorganizada, rapaziada A zaga tá desorganizada, rapaziada Ó, ó Queci um pouco mais pra cá E aí E aí Nossa, Juizão! E aí, Juiz? Só roubado. Rapaziada, ele está pressionando, hein? Bora. Eu não gosto muito de rifar a bola, rapaziada. Então, tem que cadenciar o jogo. Olha o Messi. Olha o Messi voando. Olha o Messi voando. Olha o Messi voando, rapaziada. Olha o Messi. Está lá, rapaziada. Esse Messi é um monstro, velho. Esse Messi, no normal, é um monstro. Que golaço, velho. Com calma. Olha o Saul. Olha o Saul. Por que o Saul está ali? O Saul joga demais, velho. O jogo está difícil, rapaziada. Está 2x0, mas está difícil. Está pressionando bem lá na frente. Creio que agora a gente tem a possibilidade de matar o jogo. Ele vai vir um pouco mais para cima ainda. Vamos ver como é que vai ser. Se eu tiver um parado de jogar, né? Porque geralmente eu faço 2x0. As piores derrotas que eu tenho é fazendo 2x0, mano. Não, mano. Trocou na minha... Esse bagulho eu fico puto, velho. Com a EA, mano. O meu cursor, velho. É troca... É eu só que troco, mano. É manual. Eu jogo no manual. A parada muda sozinha, velho. Muda sozinha, velho. Caramba, esse cara de escanteio aí está perigoso, hein? Vamos ver o que eu vou jogar aqui, rapaziada. Vai, cara. Perdei aí do isco na cabeça. Meu Deus, né, velho? Ah, tem a dó, velho. Oh, mano. Eu não consegui... Eu não consegui mexer o meu jogador, velho. Um minuto, mano. Mano, tinha um... Tava uns 5 metros, velho. Ele foi e tomou a bola do meu... Eu não mexi o meu jogador, velho. Não mexi. Eu toquei a bola, o meu jogador não mexeu. Não foi para trás, para o lado, nada, velho. Olha isso, ó. Meu jogador não mexeu, mano. Tem coisas nesse jogo que é impressionante, velho. Tem coisas nesse jogo que é impressionante, velho. Eu falo, mano. 2x0... 2x0 nesse jogo para mim aqui. Eu não gosto nem de fazer, mano. Pô, pelo amor de Deus, velho. Pô, pelo amor de Deus, velho. Agora ele vai gostar do jogo, né, meu? Pô, o jogo do cacete, viu, mano? Não existe esse gol aí. Não existe tomar, rapaziada. Não existe. Chorão! Chorão! Só chorão mesmo. Tem que chorar, vou porra. Olha, mano. Caralho, meu Nils. Tá uma carreta, velho. Ah, velho. Parece o Neymar, velho. Cheirado. Ai, ei. Vamos concentrar, rapaziada. Não posso ficar nervoso que... Ah, Jesus. Será bom ter ataque com o Amissor, hein? É, rapaziada. É o Ascensio aquele ali, né? Não é o Isco, não. Ele tá com Fabregas na Angolan e sem Ecavane. Eu acho que tá bom, cara. A gente não tá sofrendo muito lá atrás. Tá um sofrimento calculado, né? Acho que dá pra manter esse mesmo time aí. Já, já a gente vai entrar com... No segundo tempo com algumas peças aí. Promius não tá muito... Não tá me agradando muito na direita ali, não, velho. Não sei se o meu jogo tá pêncil, mas, cara, não sei se percebeu. Ele nem apareceu no jogo, nem tocou na bola. Ele não participa, velho. Eu não sei, mano. Eu tô preferindo ali o Rashford na direita. Então, já, já a gente vai começar o Rashford. E no segundo jogo, acho que eu já vou começar com o Rashford também. Aí febrou, né, mano? Puta, sou a droga. Eu não senti isso. É... Uma opinião só. Mais uma chorada. Eu acho que... A gente poderia, na hora de tirar de cabeça, tirar pra lateral, saca? Tirar pra... Tirar pra escanteio. E não tirar no pé do cara toda hora, sabe? Toda hora que você vai tirar de cabeça, você tira no pé do cara, mano. Ou o goleiro vai spawnar, spawna no pé do cara. Sei lá. Só uma... Aquilo que eu falo, velho. Fez 2x0. Acabou o time. Agora, se eu entrar aqui... Eu vou ter que mudar de informação já, já, mano. Ah, juizão! Ai, meu Deus! Eu tô... Eu tô puto, velho, com esse jogo. Eu tô puto, mano. É... Tá foda, rapaziada. Tá foda. A gente vai ter que mudar aqui. Eu vou igualar a tática dele porque... Eu preciso, né? Aquilo que eu falei, é... 2x0 é um jogo. Depois é outro. Não tem jeito, velho. Eu vou tirar o Prônus. Vou colocar o Rashford. Mano, eu não vou mudar nada no meu time. Eu só vou colocar a marcação homem-a-home. Eu vou deixar o Pereira e o Saúl soltos no campo. Pedir só pro... É mais nada. Vou mudar mais nada, não. Vou sentir as laterais. Dependendo, a gente muda. Coloca eles pra ficar. Vamos ver. Esse game aqui é um absurdo, velho. Vamos ver. Vamos ver. Bora lá Deixa eu dar uma concentrada aqui Vou ficar um pouco quieto Vambora Ah velho Inteligência pros caras pra... Olha, é um cara que ele não mexe na marcação, né? Ele sempre vem com o cara de trás pra marcar, né? Ele mudou Quem tá deitando no time agora é o Neymar, velho O Neymar tá muito solto ali no meio, velho Ó, mano! Eu falo, esse jogo é impressionante, velho Tá muito solto, velho, o time, mano Meu Deus, velho Vou mudar de novo, rapaziada Vou pro 4, 4, 4, 1, 2, 1, 2 fechada Eu vou trocar o Kama Ah, pijanite Vou colocar o pijanite Ou o Gundala Pijanite, rapaziada Agora vou colocar pros laterais esse caso Porque eu não vou ter ponta ali, né? Meu Neymar fica O Messi, deslocamento livre E só Vamos ver se ele mudou a tática Tá no 4, 2, 3, 1 ainda O Neymar tá deitando ali no meio, velho Tá sozinho demais Então eu vou congestionar o meio Porque eu acho que o meio tá Vamos ver Ah, Tersteg Eu já falei, mano Esse FIFA, velho Toda hora que o goleiro espalma O zagueiro tira de cabeça, velho É toda hora no pé do cara, mano O cara não consegue socar a bola lá pro... Tipo, tá ligado? Soca a bola pra lateral Ou soca a bola pra dentro Porra, velho Meu Deus, mano Eu reclamo muito desse jogo Mas tem que reclamar, rapaziada Tem que reclamar, mano Tem que reclamar demais, velho Tem que reclamar, mano Nossa, o nosso jogo em casa tá difícil, mano Fala pra você, viu Que dureza, velho Ajuda um pouquinho Ajuda um pouquinho, eu aí, jogo Ajuda um pouquinho, ajuda Ah, meu Deus, velho Olha esse passe, velho O Messi, ele só tem 90 e pouco de passe Tá ligado, mano Como é que ele me dá um passe desse, mano Fala pra mim Ô joguinho do caramba, mano Ah, meu Deus, velho Não dá, rapaziada Esse jogo aqui não dá Esquece, esquece Esse jogo aqui, esquece Rebote nenhum, nenhum Ficar comigo Se tenta tirar a bola Não toma, tá ligado Ó Esquece Esse jogo aqui, esquece Caralho, esse é tão passe, velho Foi muito ligeiro, velho Acho que ele saiu com o goleiro Ah, velho Mano do céu, velho Esse jogo não intercepta nada De passe, velho É impressionante, mano Nossa, velho O meu time tá ganhando uma também, velho Pô, meu pai do céu, velho Olha isso, mano É impressionante, velho Não vou nem falar mais nada, rapaziada Só assiste Só assiste Vai passar lá, filho Ai, meu pai amado Não dá, mano Olha isso, velho Meu sané parece que não corre Noventa e cinco, né, mano Ó, meu Deus, velho Não dá, não dá, rapaziada Esse jogo aqui, esquece Esse jogo aqui, esquece Esse culiba ali O Naldo também Gulira a gente, velho Esse cara é muito forte, velho Pô, rapaziada Acabou 4x2 Foi um jogo aí Bem trágico pra mim A gente fez 2x0 E eu falei, velho O time faz 2x0, mano Ele some em campo, velho Ele some em campo, velho Aí tomamos dois gols de rebote Então, mano Creio eu que não foi um jogo pra 4x2 Meu time simplesmente sumiu Fizemos 2x0 O time sumiu Apagou Não conseguia mais jogar Não conseguia mais tocar uma bola Vocês viram aí Passe simples não tocava Passe pra frente também não tocava Tamo junto, rapaziada Não esqueçam aí, ó O canal do Alicinho Tá aí na descrição O segundo jogo O jogo da volta tá lá Vamos ver se a gente recupera No outro jogo a gente perdeu de 5x4 Ganhamos de 6x0 Vamos ver se a gente faz algum placar aí no segundo Beleza? Vou ter que mudar o 4x4x2 Porque, velho Eu saio na frente Mas, mano Não tá sustentando Vamos ver o que a gente joga aí Beleza? Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau